Eles estão dois anos lá. Team Gran não cai, Team Gran não cai, Team Gran não cai. Eles estão dois anos. O Cruzeiro é tão bom, que eles é bi rebaixado. Até isso eles têm, né? Não tem. Eles é bi rebaixado. Não, não é bi, né? Eles ficaram dois anos lá, né? Ah, você entendeu. Você entendeu, é piada. Entendi. Corinthians safado. Entendi. Então eu quero muito que eles vão para a Série C e volta. Aí vocês vão ter que zoar mais. Porque não tem graça, nós estamos jogando contra a América. Não tem rivalidade, entendeu? Não tem tanta rivalidade. Não tem tanta rivalidade. O rival nosso hoje é o Flamengo. Entendi. Hoje e sempre, né? Porque o time é feia da puta, velho. Caralho, o Atlético tá tão foda assim. Tá foda, tá foda. Mas não dá medo no torcedor atleticano de acontecer igual aconteceu com o Cruzeiro, de uma má administração foder tudo. Porque o Cruzeiro tava contratando todo mundo. Tinha um time maço, lembra? 13, 14? Pô, falar a verdade pro seu torcedor atleticano é doido. Se o Galo tiver na Série B, o time tá com raça. E a cerveja tá barata, o Atlético não tá feliz. Eu também, o Corintiano é assim. O Atlético não é de jeito. É bicho doido. Bicho doido. E vai pro estádio. Vai. Por causa do caralho. Vai. Mano, o Corintiano eu acho... Quando o Galo tá perdendo, a torcida canta, canta, canta. Viu? Por enquanto o Galo tá ganhando, velho. A torcida meio que fica assim. Que jogo ruim do caralho. Eu fui na Libertadores, que abriu pra 30%. Galo e River. Foi Galo e River? Falar a Boca. Foi Galo e River, se não me engano mesmo. Véio, comecei um gol de bicicleta. Eu falei... Como assim, velho? Não tem emoção? Eu sou fresco. Todo mundo foi tipo assim. Caralho. Hoje vai ser difícil comer na unha, ser a dar o maior do mundo. Foi o jogo mais fácil que eu já vi do Galo. Tirando a Copa do Brasil 2014 contra o Cruzeiro. Entendeu? Ou, do nada, tipo, 3x0, 3x1, não sei se ficou o jogo. Os atleticano tipo assim. Não, o Galo deitou mesmo. Que bosta de jogo. Pensei que ia ter emoção, porque o atleticano é até acostumado com emoção. Tá acostumado a sofrer. Nós é sofredor... Mas eu também prefiro um jogo sofrido, mano. É mais gostoso. Nossa, o Galo tudo que ele ganha é sofrido. Pode estar Galo e Cuiabá. Se o Galo marcar 5x0, ele é perigoso. O Cuiabá marcar 4 e empatar. Depois o Galo no finalzinho marca o 6. Você falou disso, eu lembrei... Foi Copa do Brasil que a gente ganhou aqui, 2x0. Chega lá no Mineirão. A gente faz 1x0 no Galo. Nós abriu uma ponta, dá uma vantagem. Nós tomamos 4. Gol de Carlos, acho que no finalzinho foi. Nós tirou 6. E o Flamengo igual. E o Flamengo igual. Eu tava contra o Flamengo. Você precisa de ver. 10% do torcedor do Flamengo lá. E o Caldeirão. O Flamengo vai e marca um gol no comecinho. Torcida do Flamengo, eliminado. O Mineirão lotado. Caralho, mas... E a torcida do Galo... Eu tô repito falando. A torcida do Galo não parou. Não parou. Vai. 1x1. 2x1. 3x1. Na hora que marcou 3x1, a torcida já tava comemorando a eliminação do Flamengo. Que nós tínhamos certeza absoluta que nós ia marcar o quarto, velho. Parece que a energia, a conexão fora do comum, velho, a torcida do Galo. Você foi Libertadores? Na final? Vocês ganharam, é? Não. Quem dera se tiver dinheiro pra isso aí, ingresso 500, conto. Caralho, que caro. Você tá doido. Fora o... Ah, só o ingresso, né? É. E você joga bola, caralho? Jogo. Não, mas joga, joga. Jogo valendo, bom demais da conta. Tô zoando. Quem foi que meteu uma aqui e jogava pra caralho esses dias aí? Quem foi, mano? O César MC. É. Eu admito, né? Quando o cara seja composição. Se eu falasse atacante meio de campo, você vê, ah, deve jogar bem, não. Eu sou lateral esquerdo, velho. Jogo mal. Pra caralho. Mas tem raça, velho. Eu corro o tempo inteiro, eu corro. Isso é o que importa. Isso é o que importa. Agora eu quero saber se você tava em 2015.